Fala investidor, Anais agora da Nordon, quarto trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados de todas as empresas da Bolsa, clica aí na descrição do vídeo, se cadastra na mensagem para poder ter acesso e ainda receber por e-mail conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7 simples passos. A gente vem com uma empresa bem antiga, por volta de 60 anos de resistência, com a negociação Nord 3, e trabalha aí com atividade de produção de bens de capital destinada a diversos setores, como químico, petrolífico, petroquímico, entre aspas, alimentício também. Então, já trabalha num setor muito complicado, na minha opinião. Trabalha com máquinas e equipamentos industriais aí. É um setor necessário, mas vamos ver para o sócio. Tem tag along na ON, que é o que interessa, segmento de estágio tradicional, mas é uma empresa de capital fechado praticamente. Esses três investidores aqui detêm toda a empresa praticamente, não sobra quase nenhuma liquidez, apesar de ainda ter alguma coisa no book de ofertas, que eu olhei há pouco tempo atrás. O último negócio foi dia 30 de outubro de 2017, tem alguns meses já. Então, muito complicado e perigoso de você se tornar sócio de empresas assim. Beleza? Toma cuidado. Mas é aquela análise que deu três segundos, patrimônio negativo de 100 milhões, prejuízo de 10 milhões, dívida desequilibrada, não gera caixa, não distribui dividendos. Então, cara, não é o canalizar numa empresa dessa. Não vou perder tempo, nem resumindo, porque não faz sentido. É nota 1, facilmente até uma criança, sabe? E é isso que acontece com seu dinheiro no longo prazo, a empresa não sai do lugar, seu dinheiro também não sai do lugar. Beleza? Toma cuidado com essas empresas aí, e essa aqui principalmente pode fechar a capital a qualquer momento. Beleza? Então, essa foi a análise da Nordon, 4º de mês de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados, inclusive ao ranking, com as melhores empresas da Bolsa, avaliadas não só por mim, mas pelos usuários do site, clica aí e se inscreve para também receber mais informações de como você pode aprender a montar uma planilha como essa, entre outros dados aqui em cima. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se não for inscrito no meu canal, se inscreve aí, e qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.